Oi gente, desculpa que eu tava zoando aqui a Bibi, é que eu tava gravando, não tava gravando, queria dizer, galera, eu achei que não ia vir Broward, ó, nessa caixa aqui, ai, pera, onde eu tô? Tá, eu fui abrir uma caixa com o Round Pies e eu abri essa caixa grande, só que acabou dando um problema, eu achei que não ia vir Broward, só ia vir ponto de poder mesmo, só que acabei que eu vi um número piscando do lado da tela, eu fiquei, sim, será que é um Broward? Ai, do nada, eu ganhei a Bibi, desculpa não ter gravado, é que eu não sabia que ia vir a Bibi, mas eu já vim jogar aqui, ó, 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 e dá pra ver que eu sou muito boa, eu sou ótima esse jogo aqui, vem, 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 tu vem cá que eu vou te dar uma batalhada na sua caixa, ó, 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 tchau, olé, Ué, 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 ué o se está assistindo não é possível não é possível eu me lembro eu me leve eu me leve eu me leve é sempre eu peço ai Ah, vou pegar você Tem a melhor chance De pegar aqui Vai, vai com a boi Vai com a chicleta Vai com a chicleta Vai com a chicleta Deu um rolé nele Vem teu bonito Vem teu bonito Me matou Tá, vai urso Que não é urso É um panda Tá, vai um panda Eu não sei o que eu estou conseguindo Eu não aguento direito Eu quero voltar pra treta E perdemos quase de lá Estava no mapa, melhor É, vou pôr um vídeo da peça Com a minha equipe Tá, tá, vamos ver O que eu vou Encurralador Estamos encurralador Com o soprão Esse jogo Eu sei jogar, tudão Ai, tem O que eu saiba Tem um prego ali Ai, menina pegou Não, pera Não tirei o pego Olha, tiraram um prego de mim Vai com aquele robô Nojento Pra você ver Tá, pegamos mais um troféu Uhul 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 Tá, pegamos bolha Mais bolha Mais bolha Ó, sai daqui Sai daqui Que eu não gosto de você não Sai daqui Tá vendo Que robô de circo É circo Tá, galena É circo não Achei que era circo Mas é circo Pode ficar aqui Dando a minha avó Vou chegar aqui A minha avó Aí, ó A Ares vai dar um rolê Na casa Vem, vem, vem Ui 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 Ai, vou Muito rato Nesse menino Acho que não vai avançar Aí, ó Barulho Porque é treta Cheguei Vou chutar Temos que pegar mais Ai, eu vi aqui Peguei, peguei Peguei Minions, novo Quero passar aqui Tá, vamos ganhar, né Dá pra ver Vamos ganhar As duas pessoas me olhando aqui Olha Não abrimos É Aqui de robô Lá Mas ganhou Pronto Vamos ver aqui Que é o mais Pronto, gente Eu vim aqui no modo pronto Tá, Kelly Agora vai ser os três E os três Caramba Vão lá Pronto Eu vou ser aqui Não sei muito Eu estou me colocando Esse jogo Nessa parte Nessa parte Nessa parte Pum O que é isso? 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 Ele já foi um 85 Mas já Mas já Eu tenho aqui Me desigualdinho Ah Tu vem Tu vem Tu vem Tu vem Tu vem Vem caralho Vem caralho Ai Volcar que ele me carregou Um Uma de lado Derrotado Vem monstro! Vem! Vem monstro! Chuta! Valei! Vai chata! Tá! Ai! Vem! 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 Deixa eu me carregar! Vai! 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 Vocês vão bem aqui! Vai! Vem! Vai! Sai Shady! Sai daí Shady! Sai Shady! Vai! 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 Espera! Estou digitando 40! Ai! Quase ganhamos! Ai! Não! A gente não perde nenhum troféu! Neste! Né! Aí! Pera! Eu vou trocar aqui! Aqui! Pera! Então galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Um beijo! Um forte abraço! Tchau! Tchau!